Fala pessoal, tudo bem? Bom, nossa terceira gravação da Carteira de Ações Internacionais e para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho de novo sobre as nossas escolhas do mês, sobre a performance da carteira, sobre o que a gente está vendo também do cenário internacional. Como a gente escreveu no nosso relatório, tem sido um mês, acho que desde agosto, e agosto e setembro foram meses bastante agitados, a gente teve um aumento da volatilidade, um spike no VIX, o VIX estava negociando mais ou menos no ano em um patamar de 13,5 pontos, 14 pontos, ele subiu para os 18, o VIX nada mais é do que uma sensibilidade, uma mensuração aqui de como está a volatilidade de ações negociadas do S&P e com essa volatilidade ela foi muito explicada pelo principal assunto do mês, né pessoal? Acho que pela abertura das taxas de juros americanas. A curva de juros americana inteira, ela acabou subindo, né? Ela fez o movimento que a gente chama de steepening, foi um bear steepening. Você acabou tendo a ponta longa da curva aqui na nossa conversa, há mais ou menos o vértice de 10 anos, abrindo perto de 50 BIPs no mês de setembro, enquanto a ponta mais curta, o 2 anos, ele abriu menos um pouquinho, cerca de 20, 25 BIPs e a parte intermediária, 5 anos, abriu entre 30 e 35 BIPs. Obviamente essa abertura da curva de juros, ela não favorece nenhum ativo de risco. Essa abertura da curva de juros, ela foi muito explicada também pelo FED, pela comunicação do FED, pelas reprecificações no mercado a partir da comunicação que o FED fez, ele saiu basicamente de um FED Funds Rate terminal em 2024 de 4,6 para 5,1, mais alto do que o mercado tinha, apesar do skip nessa última reunião, né? Dessa pausa rox que o mercado acabou chamando, o FED Funds Rate ele continuou entre 5,25 e 5,50. A nossa estimativa ainda é de mais uma alta no ano, então o FED Funds Rate nesse ano acabaria entre 5,50 e 5,75 e a partir das projeções do FED acabaria o ano que vem em 5,1, né? Ou seja, entre 5 na banda de 5 e 5,25. Isso é mais rox do que o mercado tinha, mas também o lado de atividade econômica surpreendeu positivamente. Antes o FED ele tinha um crescimento para 2024 de 1%, saltou para 2,1 em linha com o que a gente já tinha. Então esse preâmbulo, né? Essas altas das taxas de juros a partir de um movimento do FED, aqui ele acabou guiando muito da nossa cabeça mensalmente e das mudanças que a gente fez esse mês. A gente fez poucas mudanças, nós fizemos duas mudanças especificamente. A entrada de NVIDIA, um papel que a gente já teve na carteira, e também, além da NVIDIA, na verdade a gente fez uma entrada de um papel que foi a NVIDIA e a gente aumentou também a Exxon, que já é a petroleira, é a maior petroleira global, e a gente colocou ao invés do antigo patamar de 4% para 7%. Para abrir espaço para essas duas trocas que nós fizemos, a gente tirou o Mercado Livre e também tiramos Coca-Cola. Quando a gente olha para a NVIDIA aqui, a NVIDIA ela sofreu bastante com a abertura da taxa de juros no mês passado, o papel chegou a cair perto de 15%, foi o pior drawdown da empresa. Há mais ou menos um ano, o papel ele estava negociando perto de 150 dólares da última vez que ele chegou a cair 15%, hoje, na título de comparação, ele chegou a negociar 490 dólares e estava mais ou menos 415, 420 dólares quando a gente decidiu colocar na carteira novamente. Essa queda foi explicada tanto pela abertura da taxa longa, do 10 anos, por a NVIDIA sem um papel de alto crescimento, ter uma dureza mais longa, assim como alguns rumores e não confirmados em relação a uma demanda um pouco mais fraca também pelos chips H100 da NVIDIA. A gente acha que esses rumores, de fato, eles não vão passar de rumores, a gente tem a impressão de que os chips da NVIDIA eles continuam com uma demanda muito alta, em todo lugar que a gente lê e olha, a gente enxerga isso, a gente acha que a visibilidade de resultados também da empresa é muito boa e quando a NVIDIA tem uma queda de perto de 15% no mês, sendo um papel em que a gente gosta bastante da história, que é ligada a uma temática que nos interessa bastante, que para a gente é uma temática de mudança estrutural relacionada à inteligência artificial. O papel negociando perto de 29 vezes lucro com uma boa visibilidade de resultados, com um crescimento também muito forte nas nossas contas, o PEG ratio, que é basicamente o indicador que você pondera o lucro também pelo crescimento de lucros, ele está em 0,5 vezes, o que é um PEG baixo na nossa visão, trazendo atratividade para a tese. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente decidiu voltar com a NVIDIA na nossa carteira com um percentual de 7%. Em relação a Exxon, a gente ficou aqui também estudando o que poderiam ser teses que de alguma maneira nos expusessem a uma temática que estivesse performando também e a tese óbvia foi o petróleo. A gente viu o oil performando muito bem no terceiro trimestre como um todo, também muito bem no mês anterior. A gente acha que, tanto por uma questão de oferta, que em eventuais restrições de oferta elas continuam em place, assim como a demanda continua muito forte, com eventual atividade global vindo dos Estados Unidos um pouco mais forte e alguns estímulos na China também no mês. Então, a gente decidiu aumentar a Exxon de 4% para 7%, é uma tese de uma empresa que a gente já conhecia e a gente ficou acima do nosso benchmark na exposição à energia. Em relação à saída de mercado livre, a gente acha que a empresa, ela basicamente cumpriu o papel na nossa carteira. É uma empresa de consumo discricionário, a gente vê o consumo discricionário um pouco mais fraco de maneira geral. É uma tese também de long duration, então você acaba sofrendo com aberturas de taxa de juros, a gente decidiu retirar. E Coca-Cola, na verdade, é uma tese até que a gente entende que cumpre um papel aqui quase que de zagueiro na carteira. Não é um papel muito, que vai crescer muito, que vai apresentar um resultado muito bom, mas quando há quedas no mercado, como aconteceu com o S&P no mês passado, que caiu 4,9%, ou o Nasdaq, que caiu perto de 5,1%, a gente espera que Coca performe bem, seja um papel defensivo e adicione alfa a partir dessa defensividade. O papel até performou um pouquinho melhor que o benchmark no mês passado, mas não foi tão melhor, então a gente decidiu tirar e manter outras teses um pouco mais defensivas que a gente já tinha. Em relação a uma das teses que a gente comentou no mês anterior e que a gente estava acompanhando de perto, o CIT realmente performou muito bem nesse mês, gerou um alfa de perto de 4, 4,5% em relação ao benchmark. A gente continua acompanhando a tese de perto aqui, assim como algumas outras, a gente continua positivo com o setor industrial como um todo, a gente está bem acima do benchmark, isso muito devido à esperada atividade econômica mais forte, assim como foi confirmada pelo FED. Para finalizar, pessoal, a gente, nesse ano, a carteira está com uma performance de perto de 16,5%. No acumulado, a gente, desde o início da carteira, a gente está com uma performance melhor do que o nosso benchmark, de perto de 6%, ou seja, uma geração de alfa de 6% desde o início do portfólio. E com isso a gente fica muito, muito feliz com essas performances, né? E bom, pessoal, acho que para encerrar o mês é isso. Obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez e até a próxima. Um abraço.